Eu tenho que sentar com o Magdala, a gente já sentou, mas ainda não sentou, porque toda a aflição era eu vou viajar e vou voltar perto do Natal, e aí como é que é? Ele tinha que definir o mais rápido possível, né? Então, eu e Magdala vamos definir os espaços que Cabo Frio vai perder, num certo sentido. Eu não posso fazer essa modificação aumentando despesa, essas modificações todas que nós vamos fazer no segundo escadão para baixo, tem que estar naquele limite. E eu vou ter que cortar, por quê? Nós vamos implantar no dia 4 de janeiro, 20 equipes de saúde da família, nos atuais postos de equipe de saúde da família. E para financiar essas equipes, para trabalhar todos os dias, o médico precisa ganhar em torno de 17 a 18 mil reais. Como é que eu vou financiar o médico engenheiro, o médico enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, agente comunitário da saúde? Não se inventa dinheiro, não se fabrica, não tem maquininha, é cortando nos cargos em comissão. Então, eu vou cortar nos cargos em comissão, não sei ainda que percentual, mas o futuro secretário de saúde já está começando a fazer os levantamentos para me dar esse montante, e eu vou ter que cortar nos cargos em comissão para poder, no dia 4, a gente estar com 20 equipes aí, todos os dias, de segunda a sexta, de manhã e à tarde, nos nossos postos de saúde. Tem vereador presente aí? Ninguém tinha me falado? Vamos lá, eu tenho... Tem lugar para sentar aqui? Betânia, venha cá, você será a secretária da criança e do adolescente. Então, só está faltando dela amar para vocês conhecerem. Vereador Tiago Masconcelos, senta aqui na frente, vem aqui um... Vê se tem um espaçozinho aqui. Vereador David Souza. Vereador Miguel Alencar. Olha, eu queria fazer um destaque, eu não vou chamar aqui não, está presente aqui, tem sido, foi durante toda a campanha, muito correto, muito, eu vou dizer a palavra, gentil, foi muito, de um comportamento irreparável. Eu queria que levantasse aqui, Anderson Cleves, que foi candidato a prefeito, levanta por favor. Agradecer, Anderson, a disputa democrática, limpa, que você fez. Tá?